Música 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 Vamos tirar a bola, vem estudar Vem do mundo ai, vamos aproveitar e vamos fazer tudo o dia Música 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 Isso aí, Ana Vamos lá, Valter Vamos lá, Alex Vamos lá, Ana Vamos atentar esse momento aí Vamos tirar pouco das copas Isso aí, última Tira pouco a colocação aqui Isso, vamos tirar perto, pessoal Última categoria Passando em...